Como que tudo começou, Rogério? Começou aqui na paróquia Nossa Senhora das Dores, um grupo de garotos ainda adolescentes que participavam do movimento de renovação carismática, grupo de jovens. E o grupo naquela época ainda animado por apenas violão e voz, essas coisas, e eu tive a ideia de o seguinte, falei assim, poxa, imagina se a gente pudesse ter uma banda aqui que tivesse teclado, bateria, guitarra, eu acho que ia ficar mais interessante para os jovens virem participar e se interessar mais. E a ideia inicial aí era participar só dos eventos da comunidade, eles promoviam um barzinho todo sábado na noção da paróquia, tinha os encontros, a ideia era estar tocando ali. E a gente começou com essa intenção e a gente passou a fazer os ensaios e fazer nossas músicas e a gente começou a escrever músicas em festivais, não só festivais religiosos, festivais de música mesmo, na época tinha muitos festivais de rock em Campinas, a gente participava, se inscrevia e começou a sempre pegar o gato em terceiro lugar, segundo ali e tal, aquela coisa, ficamos conhecidos na região. A gente foi se empolgando, aí pegou, mandou material para Franca, mandou para outro lugar, começou a tocar em festivais de outras cidades e a coisa foi andando. Começou assim. Que bênção. E aí, mas desde o começo era rock? É, não, a gente começou ali logo de cara tocando as músicas que tocavam no grupo de oração, nos retiros, uma pegada um pouco mais agitada, mais rápida, um pouco mais... Quando em 90, a gente começou em 88, em 90, a gente recebeu um convite da própria diocese aqui para participar de um evento que ia acontecer no centro de convivência, na praça ali, ao ar livre no centro de convivência. E naquela época, em volta do centro de convivência, tinha muitos barzinhos de rock, essas coisas e tal, e a gente falou, cara, a gente vai chegar lá e tocar as músicas da igreja, o povo vai, não vai adiantar, né? Mas só o povo da igreja vai ficar. Vamos pegar, fazer um show de rock and roll, tal, assim, para chamar a atenção de quem está no entorno, né? E a gente fez, naquele dia, um repertório 100% de rock, de algumas músicas da igreja com outros arranjos, algumas composições já, na intenção de conseguir atingir pessoas de fora da igreja. Foi assim que, nesse dia, que a nossa vocação definitivamente surgiu. Ficou marcado. É, tem que ser rock. Tem que ser, era o nosso jeito de fazer música, que a gente sabia, que a gente queria e funcionou muito. E o pessoal saiu dos barzinhos para ir lá ouvir vocês? Ah, junto ou curioso lá, sim. Sempre junta, né? Essa é a vantagem da música, né? A música, ela atrai mesmo, ela gera essa coisa, as pessoas estão ouvindo. Eu sou assim, não sei. Aí já para para ouvir, quer saber quem se interessa, se está legal, se está gostando. Isso é muito bacana. A gente conseguiu, ao longo desses 30 anos, quebrar muitas barreiras nesse sentido. A gente conseguiu chegar em pessoas que não tinham nada a ver, que não participavam, que não tinham essa ligação com a igreja e conseguimos quebrar um preconceito, na verdade. Porque, às vezes, o cantor é muito bom, a música é muito boa, a música é muito bonita, mas você fala, ah, é um grupo católico, uma cantora. A pessoa, ah, tá, tá, não quer nem ouvir, já pensa que vai ser uma música... É peguiça. É peguiça e não é verdade, né? Na verdade, eu digo que nunca foi verdade, né? Se você... as pessoas viajam o mundo para visitar nossas catedrais, conhecer nossas obras de arte, nossas esculturas, nossos quadros, né? A arte sacra, ela é riquíssima, né? E, é... sempre foi motivo de referência. Às vezes, é o preconceito mesmo que atrapalha um pouco. Mas vocês romperam tudo isso. Graças a Deus, a gente tem tentado aí e muitas vezes a gente conseguiu. A gente enfrenta algumas barreiras de vez em quando, algumas rádios mesmo. Às vezes, não quer tocar porque tem vínculo religioso e tal, mas, graças a Deus, a gente... Em outros... muitas portas se abriram e a gente conseguiu entrar. E os quatro integrantes, foram os mesmos desde o início ou teve alguma mudança? Não, não, não. Daquele primeiro dia mesmo, só eu, como fundador da banda ali, apenas eu. Já em 90, nesse show que eu te falei, que foi no Centro de Convivência, foi o dia de estreia do meu guitarrista, nosso guitarrista Eduardo Faro, que tá na banda até hoje. Aí, em 95, o baterista Wellington Greve, o Grevão, entrou pra banda. Já tem aí mais de 20 anos, 23 anos, né? E em 2001, a última troca, o Guilherme entrou no vocal, já são 17 anos. Então, com essa formação, sem mudar ninguém, 17 anos, mas, praticamente, a mesma base desde o começo.